E aí pessoal, gostaria de ganhar 5% de bônus, é apenas usar o cupom DNXCSGO lá dentro do KDROP, beleza rapaziada? Lembrando que você ganha 3 reais e quando você clicar em adicionar fundo você vai ter 5% de bônus, vários métodos de pagamento para você estar depositando no site E fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal, incluindo o inventário completo do CSGO, beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece, hein pessoal, DNXCSGO, hein? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a nova operação do CSGO, rapaziada Sim, não é clickbait, tá rapaziada? Então antes de começar esse vídeo, já deixa o likezão que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos Lembrando galera, que eu tô mandando um salve pra galera se inscrevendo e comentando aí nos comentários, beleza rapaziada? Se inscreve aí no canal, comenta algo interessante e deixa o like que eu vou estar mandando um salve pra vocês nos vídeos aí, beleza? Os últimos pessoas a comentar foi o Lucas, o Fernando e o Paulo, beleza rapaziada? Um salve pra esses três nomes aí, se você quiser ganhar um salve, deixa o like e se inscreva no canal aí, tá ok? Bom rapaziada, vamos comentar um pouquinho aqui sobre a nova possível atualização do CSGO Não é que seja a Source 2, mas sim galera, essa operação pode também vir uma Source 2 Que nem a última operação do Riptide, né, que teve aí dentro do CSGO Trouxe muitas novidades, caixas, etc, muitas coisas mesmo Essa nova possível atualização, essa grande possível atualização, porque não vai ser pequena, tá rapaziada? A gente prevê há muito tempo isso e mano, muitas pessoas acham que nunca vai acontecer Mas tem uma grande chance de acontecer essa operação, tá rapaziada? Justamente porque a gente precisa dessa atualização, né galera? Como não sei se vocês viram o último vídeo aí do canal Eu comentei bastante sobre a gente precisar dessa atualização justamente pelo motor gráfico, né galera? Que hoje, pra quem não sabe, são, né galera? Como não sei se vocês viram o último vídeo aí do canal Eu comentei bastante sobre a gente precisar dessa atualização justamente pelo motor gráfico, né galera? Que hoje, pra quem não sabe, o CSGO vem aí utilizando bastante tempo o motor gráfico Source Engine, né? Que é o Source 1, basicamente, né? E a gente precisa de uma atualização pro Source 2 justamente pra aumentar o desempenho do CSGO Pra a gente conseguir rodar mais FPS, conseguir melhorar bastante em questão de atualização, entendeu galera? Porque, mano, com o PC, com a Source 2, com o motor mais atualizado Que você vai estar utilizando mais da sua placa de vídeo Você vai estar utilizando mais o game, etc Então você vai rodar mais desempenho, você vai aumentar o seu FPS, etc, entendeu galera? Comentando e aproveitando também, falando sobre FPS aí Pra quem não acompanha o canal do CSGO, tem o último vídeo Tá muito top de aumentar FPS, então depois de vocês verem esse aqui Vai lá pra vocês verem o vídeo com aumentar FPS Porque, mano, o canal do CSGO tá muito bom pra tá ajudando a galera que tem PC fraco, tá ok? Então galera, resumindo aqui Nova operação dentro do CSGO, é possível, Dani? Sim, galera, tem que ter uma nova atualização Uma nova operação, justamente por causa de quê? Porque o CSGO tem uma média de tempo que ele lança uma operação nova Pra quem não sabe o que é operação Operação é um conjunto de várias coisas dentro do CSGO Vem caixa, vem mapas, vem muita coisa mesmo, galera Atualização, buff, nerfs, né? O nerf são as skins Que nem teve o nerf aí, o nerf da M4A1S, né? Que teve retirada de algumas balas do Paint E muitas outras coisas, né, galera? E a atualização vai vir por quê? Porque, mano, a chance de vir a Source 2 junto com essa atualização é grande Eu peguei aqui, eu tô acompanhando bastante os fóruns aí do CSGO E também tô acompanhando alguns canais gringos aí do CSGO E eu vou ler alguns comentários aqui pra vocês Que eu fiz a tradução E a opinião E eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários Pra mim também tá lendo a opinião de vocês E também talvez tá trazendo no próximo vídeo, tá? O primeiro que eu tô aqui, galera, comentou assim, ó As operações não começam mais As operações não começam mais no verão A última vez que uma operação esteve ativa durante o verão Foi a Hydra Vocês estão em alta A próxima operação será neste outono, como sempre Ih, galera, vocês já fiquem ligados aí Que essa é uma opinião de um inscrito A teoria, a gente aceita várias teorias, né, rapaziada? A gente tem que entender e saber respeitar a opinião de cada um Por isso, comenta aí abaixo pra mim saber qual que é a sua opinião, fechou? Boa previsão, mano, o SEA Em outras atualizações daqui a uns 5 meses O cara comentou aqui que talvez em 5 meses pode ter uma nova atualização Eu acredito que não, tá, rapaziada? Eu acredito que vai ser o mais rápido possível uma nova atualização Porque a Valve, galera, querendo ou não, precisa dessa atualização, tá? Porque ela tem que acompanhar o cenário O CSGO hoje, ele vem acompanhando o cenário, tá, galera? Parece que não o CSGO tem um tema mais antigo Mas, infelizmente, né, ele vem acompanhando aí o cenário, tá, galera? E ele pretende, tipo, que nem Quando teve o hype do Battle Royale lá do Warzone, Fortnite, etc O CSGO teve a capacidade, sim, de estar lançando um Battle Royale pro CSGO Mas, infelizmente, muito lagado Como eu comentei no vídeo anterior aí, né, rapaziada? Anterior ou posterior, tá? Não sei como é que vai funcionar a seguida de vídeos aqui do canal, tá? Mas, bom, rapaziada, espero que esse vídeo tenha uma teoria legal Que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É muito importante que você se inscreva no canal Se você puder se inscrever aí Vai me ajudar a bater meu sonho de bater 100 mil inscritos aí no canal Eu vou ficar muito contente com vocês E vocês vão ter conteúdo constantemente aí no canal, tá, ok? Um grande abraço pra todos vocês Valeu, falou e fui! E aí